Leste Mineiro, que beleza. Aqui está, uma das maiores produções de café, gado de corte leite do Brasil. A capital das pedras preciosas e o melhor aço brasileiro. Tudo isso ligado a um comércio forte e ativo. São mais de 130 cidades, aproximadamente 2 milhões e 500 mil pessoas. E a TV Leste contribui efetivamente para a integração do Leste Mineiro. TV Leste, nos 25 anos da Rede Globo.